Fala aí galera, tudo beleza? Estou de volta com mais uma parte aqui de Meltblood, pra gente fazer final com mais um personagem, né? Vamos lá então. Calma aí que eu voltei aqui, né? Lembrando que você não é inscrito no canal, se inscreve pra dar uma força, beleza? Vamos lá. A última parte que fizemos com o Vlog, nosso amigão Vlog, apelão. Bora, vamos com o Hua. Story, normal e vamos que vamos, ó. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Boa! 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 O Rora dele é bom, o Rora dele é bom, gostei do Rora dele Será que o Lovie consegue me matar pra fazer o especial logo de cara aqui? Aquele especialzão bonito, maroto Acho que ele não vai querer me matar não, né Ele vai enrolar um pouco Isso, Lovie, isso Vamo, Lovie É, mano, eu sinto muito, vai, Lovie, que isso, Lovie Tá demorando demais Um monte de vídeo já no primeiro round, né, no primeiro personagem, quer dizer Fica mais fácil de acertar, né, esse especial é bem ruim de pegar Fica mais fácil de acertar Fica mais fácil de acertar Fica mais fácil de acertar Pegou. Caraca, que louco, mano. Nossa senhora, 60 hits. A magia dele é boa, você imagina o alto que esses raios quim. Boa você tá aí do Ho, hein. É bom, bicho, bicho, é bom. Noil. Boa noite. Agora, o trabalho, o trabalho. Open sua magia. Oloco. E não entrara bem, é preciso derrota sem tirar de seu medo da sua força. E a C.I.E. E o time, eu tenho um myself. Valeu. E a C.I.E. E a C.I.E. E a C.I.E. E o time, eu tive bolo! E a C.I.E E a C.I.E E o time vem ainda de pegar a corsa, olha! E a C.I.E E a C.I.E E eu tenho? E também, eu tenho que dar mais! Não adosem o sangue, não! Não adosem o sangue, não! E o time é feita? É um pouco do normal, né? Tá bem rápido, né? Pega! Pau, vela! Tome ele, Noel! Tome ele, tome ele! Pau, pelo tamanho dessa frase, malandro! Vai lá pra caramba! Stage 3 Shiki Toho Ah, I think that's the main thing that I've ever seen in the world. I was just a little one. It's pretty simple. It's not a problem. It's not a problem. I don't know. So I've seen that. I'm gonna say that I'm not a villain. O que é isso? E agora? Ah... Abre o churro não! Ah! Tu não é verdade? Ah... 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 Ah! Ah... 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 Como é que você está fazendo? Ah... 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 ó a 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 Bora, bora, bora. Chega de falação. Peguei o chute e eu não continuei. Calma, Melê. Pegou no chão, velho. Nossa, ela tem uma das melhores magias, eu acho, hein. Aquela fogo que ela joga. Sai. Esquive-se. Tenta fazer uma doideira aqui, não deu certo, não. Segura, pião. Toma, Cielo. Você ganha. Michael Hoa. Olha o nome do cara, velho. Olha o que eu vi. Ele é gigante, cara. Agora o Michael. Eita. Que droga. Eita. E aí 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 Ah meu Deus Ah meu Deus Olha o perigo Quase que eu perdi E aí A fase deu ruim, mas no final deu tudo certo. Vamos ver quem vai vir por último aí. O Vlog foi o primeiro, né? O Vlog normalmente vem por último, né? É a Arco-Aid. Eu falei que seria a Red Arco-Aid, mas é a mesma pessoa. Eu, eu falo, eu vim. Eu fiz mal com você mesmo. Eu vim para o meu. Eu já fiz com essa paciente... Ele estava via no meu. Eu tinha tido demais para tudo. Eu, tipo, eu diria que você vai vir para mim. Eu acho que é uma pessoa que não é uma pessoa que vai vir para mim. Eu, eu sei que eu sei, porque é muito mais ver a minha. Eu não sei. Isso é meu. Você ficou mais me preocupado? O que é isso? O que é isso? Tá bom, tá bom Eita, calma aí Bom, pegou um chute embaixo, é roça Eita, calma aí Ó Tendo sangue Sai, sai doida Toma Já era, já era Eita, calma aí 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 Ele é muito bom. Eu também gostei. Bem, o resultado foi deslizado. E aí